Alô, Regiane? Oi, Letícia! Oi, Letícia! E aí? Você fala que vem, não vem? Sim, eu liguei agora pra... Porque eu quero que tu tire a passagem, né? Hum... Deixa eu te falar... É porque eu convenci ontem com a menina aqui que disse que foi pra ir. Quanto é... Como é que tá sendo o sistema daí? Como assim? Sistema como? Chico, quanto é a semana? Não, semana 150, a bebida, a saída é 120, a mesma coisa. A menina falou que a saída aqui era 200 reais, a Cláudia botou pra 200 reais. Não. E que cada vez que você saísse com o cliente, você tinha que pagar que você tinha que consumir 200 reais, olha... Não, não. E depois disso isso? A Pietra, Pietra de Salvador. E a Pietra tá em Porto Alegre? Tá. Tu sabe quem é? Eu sei, uma morena alta. Isso, que tá loura agora. Ah, é? Não. Isso é mentira. Pois ela contou assustando as meninas. Tava contando no banheiro. Não, na fila, a Cláudia agora acabou lá. Lá não é a mesma coisa, não. Agora, toda vez que você saísse, você tem que consumir 200 reais. Não, não. Continua sendo 120 reais a saída. E 150 a semana. Sim. Aí 120. É aumentar mesmo o sistema. Você consuma 120. Você sabe quantas vezes você quiser, né? É. É sim. Ah, tá. Ela tava assustando as meninas, moleque. Acredita. Eu vou falar com a região pra saber que diabo é isso. Seja,